Fala galera, aqui é o El Mago e vamos começar mais um vídeo da Doppos World Cup E hoje é dia da minha, da sua e da nossa From the Abyss Enfrentar a Jagger Mistov, ou seja Misto quente em russo, eu acho Eneripsa Sacra e Cachorro enfrentam Osamodas e Stimmer e Roblar Esse será um bom jogo, mano, e assim A From the Abyss tá maluca, mano Olha o time dos caras, velho, tá muito forte, mano A equipe do Misto quente aqui, velho, tem Três personagens que poderiam ser de primeira escolha Talvez Roblar não mais, né Mas ainda assim é um personagem muito forte Bufa PA, bufa PM, bufa dano, dá erosão, movimenta bem Tem possibilidade de jogar batendo, enfim É um boneco muito estratégico e que ainda vale muito a pena ser usado A From the Abyss tem Eliripsa com dois bonecos de rush Se fosse nas antiga seria o famoso Eni com dois Agile Croca Acho difícil ser agilidade com Crocalibur Mas não descarto que tanto o Sacra quanto o Killorf estejam de agilidade Eu de fato não sei, por mais que a partida tenha sido gravada Eu não sei quais são os status da From the Abyss Só me recordo que esse draft aqui é muito quente É muito forte pra Misto quente Então, bom, bora pro jogo Deixa o like aí quem puder E tamo junto, salve pra quem tá assistindo ao vivo também, tá Vamos lá Valendo Aqui estão as equipes, mano Quem joga agora é o Return, o Steamer Ele tá usando o conjunto do Aurora Púrpura com a Nehais Colocou um pescador ali já travando o Killorf e o Eliripsa Que já tava avançado Botou a perfuradora Evoluiu e deu blindagem, né, mano Como mando manual Eu espero ver um Zobal bruto Melhor raça Bravo, velho Vamos ver se vai ter Zobal aqui nesse confronto Eu não me lembro, acho que não Mas sempre tem Zobal Tá bem presente nas partidas Chega a vez do Zeppin de Killorf Ele coloca uma cenoura Troca de lugar com ela Avança Tá de chance, aparentemente, né A resistência ali entrega É, o Killorf tá de chance Então não é agilidade na From the Abyss, não Já deu o prêmio da caça E mandou o chamado da Matilha Rushou toda a sua equipe, velho Olha o tanto que ele puxou o Eniripsa aqui, mano Foi bem o Killorf, hein, mano Quase ninguém usa esse peitiço Sem ser no KTA E é um peitiço muito forte pra você rushar Logo de cara É bem interessante o chamado da Matilha Chega a vez do Roblar Ele já vai fazendo turno de buff aqui, né Mas já erudiu também o Killorf O cão da From the Abyss Duas erosões com o Mosquete Tá com 36% de erosão Killorf nessa altura do campeonato E quem joga agora é o Sackler do Astu E já mandou a penitência pra cima do Killorf Mutilou Tem 9 PAs pra maltratar o Oz aqui, hein E o Astu também de chance A From the Abyss vem com 2 personagens de chance aqui, né Pra tancar, né Os dois devem estar de ferro da tirania E aí tanca a resistência à distância Por conta do Steamer, né E é isso mesmo, ó E já deu bastante dano no Oza 3.485 de vida pro Biflax Que joga agora Ele tem 36% de resistência à água E tá jogando com o Oza de agilidade É... Esperava se... Né, eu esperava pra essa luta Com o Oza de inch, né O Oza ou o Steamer de inch Alguém tem que curar Mas... O Oza não quer saber de cura nenhuma, não Já coloca um Tofu Albino Uma Depenagem Um Tofu Melânico Correu pra se esconder E é isso Os Tofus jogam agora O Melânico não conseguia chegar no Killorf Portanto, ele só bateu no Sacre ali mesmo E o Albino também, né Vai bater só uma vez no Killorf E aí ajudou o Killorf, né Com essa batida, se pá, mano E ativou a Depenagem depois de bater Enfim, também não fazia muita diferença Troca novamente o Sacre com o Killorf Lembrando que missão de penitência E quem joga agora hoje é a Bice de Eniripsa Salve, salve Copa do Mundo tem que parar tudo pra assistir Vai, doguinho Gambare E aí, Mandaqueru O G.A.B.C. com esse Ani de Terra Jantou o Oza, mano Ele deu a famigerada jambrolhada Pra cima do Osamodas E quem joga agora é o Steamer E finalmente a erosão vem e vai erogir bastante o Killorf, né Vai tomar 50% de erosão agora o Killorf Porque ele já tá com 36% Vai receber mais 20% do Steamer Chegando no limite máximo aí da erosão permitida, né E aí rolou uma emboscada em cada um Bateu bem pouco no Sacre, né Tem 3 P.A.s aí do Return O Killorf ficou lá longe O que pra ele até que é bom, né Porque daí o Killorf fica longe do seu Oza Eu botaria um Baccafo ali no Oza, né Tá pensando o que? Porra, que susto, mano Quero saber como é que o Ani vai ficar com a atualização dele Porque tá precisando melhorar Já tem vídeo no Dovos Alcubo explicando tudo isso, Arteco Pelo menos tudo que já foi divulgado até então, né Vale conferir E acredito que quando esse vídeo da Frondev estiver no YouTube Também já terá o vídeo completo com informações pra galera do YouTube Depois do Beta, né O Beta tá pra sair E, enfim, esse vídeo deve estar sendo postado Ou, tipo, no dia próximo Ou um dia antes, um dia depois do Beta O Killorf já pulou no Oza e jantou ele, mano O problema do time da... Do misto quente aqui é que eles não têm cura, né, velho Então, tipo, o que o Rombard vai fazer agora? Pra proteger o Oza de ser finalizado pelo Sackler É isso que ele vai nos mostrar, vamos ver Puxou o Ani, deu mais erosão Tirou um PA Estourou a bomba Chega a vez do Astur São 12 pontos de ação 7 de movimento E ele vai finalizar o Oza, pô Facilmente, eu diria Puxou o Oza de lado Puxou o Steamer junto 4 PA pra matar o Oza E vai, hein Desencadeamento E era uma vez um Oza de xadrez, velho Quem joga agora é o Geabice E aqui já deu pro Debs, né Easy game, velho Macetados Mano Basicamente é isso Chega a vez do Jean Ele puxa Já dá mais um dano ali no Shikuzin E quem joga agora é o Return 14 APs e 7 PMs pro Steamer Empurrou o Astur Emboscada Emboscada novamente Toma mais um dano de torpedo E correu Saiu vazado ali o Steamer Próximo a jogar é o Killorf Da From the Abyss Mas aqui, mano Se num 3v3 Já é difícil de encarar From the Abyss Imagina num 3v2, mano Ó, o Killorf Que foi bem focado O game inteiro Ainda tem 3.500 de vida máxima, mano O time dos caras Eu acho que causou pouquíssimo dano, né Olha esse Killorf, mano 800 de dano na Tibia 700 no rádio Já deu uma jantada No Robloard Que joga agora Magão Tá torcendo pra quem Desses que sobraram Além da From the Abyss e Polia Rafale Eu gosto bastante Quem mais, mano? A Alma Eterna É sempre legal Mas eu acho que a Alma Eterna Deve ter caído pra Solary Hoje, né Então F Pra Alma Eterna A Solary também é legal Eu gosto de ver bons jogos Tá ligado? Desde que tem uns jogos legais, mano Eu gosto Se o jogo for bom Tá valendo Mas o coração É da From the Abyss Não tem jeito Lá vem o Astu Os brasileiros caíram, né, mano? Astu já mandou Aquela penitência Eu vi os vídeos da Solary Os caras são fortes, mano Os caras são robôs, mano São maquinados Programados pra vencer, mano A TDS também é um time Bem promissor pra essa temporada Quem quiser ver vídeo no YouTube Depois sobre times fortes Que vale a pena Conferir Assistam os vídeos da TDS Da From the Abyss Da Solary Com certeza você vai assistir Partida boa, mano A maioria das vezes Pelo menos Aqui o Roblari Vai de abraço também O Geabyss vai finalizar Com o Nzinho de terra E acabou, né? Jogo bonito Jogo formoso Ele nem finalizou o Roblari Mano Ele nem finalizou o Rob Por hora Ainda ficou na frente Pro Stimmer não se puxar Tá ligado? Pra isso que ele parou ali Já que o Stimmer Tá travado Pelo Sacre O Stimmer Bota o Pescador Se puxa Arco Amarras E ok Lá vem o Zep Esse sim Vai finalizar o Rob Ou o Rob Tá de ébano Acho que o Rob Tá de ébano É por isso que eles Não tão batendo É, era isso Lá vai o Astur Avançou 9 APs Pra pegar o Stimmer O Astur Ficou com 2.600 De vida máxima Quase foi-se embora Os caras até que deram Bastante erosão Mas A Chordegus amassou Mil de dano Na punição Que aí bate muito Porque tomou muita erosão Sacra já E o N-Ripsa Do G-A-B Talvez finalize o Stimmer Vamos ver Acho que o N não Vai ficar pro Killord Lá vem o Jean Já tem várias pessoas Treinando no próximo mapa Da próxima rodada Os caras tem que treinar Domingo Pra quem tá assistindo ao vivo Agora Esse jogo foi numa quinta-feira A próxima rodada A décima sexta de final Acontece no domingo A partir das 3 da tarde Pra quem tá vendo pelo Youtube Twitch.tv Barra Dolfos ao Cubo Todos os dias A partir das 19 horas Você vai me ver lá Em dia de campeonato Você me vê mais cedo também De acordo com o horário E com a data da competição A gente tá sempre lá E quando tem algum evento Quando tem alguma coisa Tô sempre cobrindo O máximo de conteúdo Que eu consigo Se você puder Mano Contribua com um comentário E um like nesse vídeo Dessa forma Você me ajuda muito Ajuda Os vídeos a serem entregues Pra mais pessoas Enfim É uma ajuda grátis Que você pode fazer E é importante Pra manter a comunidade braba Viva O Astum meteu um gol de mod Aqui, velho Mandou o mal do Deus E finalizou O Steamer Garantindo a primeira vitória Da From the Abyss 1x0 Fora o ameaço, velho Se você gostou Deixa o like aí Até o próximo É nóis, valeu, falou Fui!